É isso aí, rapaziada, do grupo 5, que faz aulas comigo via WhatsApp. E você que também não faz aula, tá recebendo hoje essa videoaula gratuita aí pra você ver como que é as nossas videoaulas, beleza? Durante esse mês aí. Ainda dá tempo de você entrar na turma aí, beleza? Valeu, valeu, rapaziada. Vamos lá então? Meu WhatsApp é 11 9472 82488. 9472 82488. Beleza? Tá passando a capoeira aí que pediram lá no grupo. Beleza? Vamos lá então? Beleza, rapaziada? A base é essa aí. Agora eu vou tá passando a parte de solo pra você. Deixa eu aproximar mais na câmera aqui. O acorde do tom está em sol maior, né? Então se eu fazer isso aqui, ó. Que 30 acorda sol, si, que é 20, e a 10, que é a rézinha, né? Né, ó. Depois 13 13 12 10, que seria fá fá mi ré, beleza? Beleza? Então, novamente, ó. Duas vezes isso aí, ó. Mais uma vez. Aí vem aqui na quinta casa, que é o sol. Beleza? Essa parte aqui, ó. 15, 13, 12, 13, 12, 10, e o 20. Beleza? Sol, fá, mi, fá, mi, ré, si. E aí vem o acorde. Beleza? Beleza, ó. Beleza? Se você gostou dessa vídeo-aula simplesinha, dá um curtir aí no vídeo e divulga pra rapaziada aí, beleza? Aulas Emerson Brasa via WhatsApp 9472-82488. Beleza, rapaziada? E a turma me pediu também a sequência de dó adicionante, escala maior, menor, dó menor, né? Esse cara menor também. Esse Teu Cheiro, capoeira, já gravei. Campo harmônico, vou estar passando. Tríade, seja sambista também. Variações de batida, ritmo de música de swing. Minha música, o que aconteceu, pedido no grupo também. Batida de sambirredo, improviso de solo. Beleza, rapaziada? Isso aí, no decorrer da semana, vou estar passando. Valeu, valeu. Tchau. Tchau.